É, Jesus, cadê os canelas de fogo? Cadê, 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 cadê? Vamos lá, bota! Mistério de Deus! Olha aí! Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Seu glória é Deus! Aí! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Quem te viu chorando, vai te ver cantar Quem te viu devendo, vai te ver pagar Quem te viu de bicicleta, vai te ver voar Levante a mão para glorificar Quem te viu parado, vai te ver marchar Quem te viu calado, vai te ver gritar Eu tenho uma palavra profética O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Caramba, é boa sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Esse é o ano da pirata Esse é o ano da pirata Esse é o ano da pirata Esse é o ano da... Diga pro teu irmão, vai! Esse é o ano da... Tiga fora, tiga pra ela, vai! Esse é o ano da pirata Esse é o ano da pirata Esse é o ano da virada Quem não for a bebida agora vai falar Quem tinha vergonha de cantar Comece a estudar, Jesus vai te usar Esse é o ano da tua virada Quem tinha vergonha de cantar Vai cobrar meu plebeque e começar a ensaiar A unção que tá aqui é de gelar Esse é o ano da virada 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 Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai, você vai Você vai, você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai Você vai, você vai, você vai Você vai dar a volta por cima De novo Você vai, você vai Você vai, você vai Você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer